Tendências, este é o corte de que vai querer usar em 2023. No passado domingo, dia 18, a atriz Zendaya dominou a passadeira vermelha de um evento em Los Angeles ao aparecer com o seu novo corte de cabelo. A estrela da série Euphoria trocou o seu cabelo comprido por um corte à altura do queixo. Com o nome de Chupibab este estilo é uma mistura do clássico Chanel e o Bad Comprido. Que já domina os estilos de cabelo há vários anos. Este corte está tão famoso que as pesquisas na maior rede social para ganhar inspiração. O Pinterest, aumentaram 55%. Os maiores motivos, este estilo, para além de ficar bem em várias pessoas. É um corte que fica muito bem quando é usado ao natural. O Chupibab adapta-se a todos os tipos de rostos. Para rostos mais redondos ou quadrados. É melhor usar o volume no topo da cabeça, por isso, opte por uma franja lateral ou uma franja em cortina para acompanhar este corte. Para quem tem o rosto mais alongado e oval, mais volume nos lados ou completamente direito funcionará melhor. Até para aquelas que têm cabelo mais grosso, e que possam ter medo de cortar o cabelo curtinho. Este look funciona, já que dá forma e estrutura ao corte sem perder volume. Veja inspirações do corte abaixo para poder conquistar todos à mesa de Natal já com este novo corte tendência.